Pessoal, boa noite. 29 de abril de 2021, as equipes da 200CIA Tático Móvel de Uberlândia, juntamente com a equipe de inteligência e a equipe do supervisor, fazendo nesse momento grande apreensão de quantidade de drogas, drogas a contabilizar, a princípio maconha. Pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite.